Ah, meu tabu está bem. Pega aí. Agora tem uma vaca aí, cara. Que eu fiz até a puta de se avampar. Vai bater naquilo, vai bater na boca, sabe? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, começa bem assim, ó. Entre as belezas do mundo Destacamos com prazer A beleza feminina Não dá trabalho escolher Mulher linda e carinhosa Razão do nosso viver Ninguém se cansa de ver Fazendo qualquer passeio Assistindo Assistindo Vaquejada Futebol Baile Rodeio Mas a diversão Só presta Se tiver Mulher no meio Quem vai assistir Torneio Show noveno Carvalgada Se alegra Se tiver Uma galera agitada Porque não tendo mulher A festa não vale nada Qualquer festa organizada Noveno Noveno Renovação Pasturiu Bomba Meu boi Ou um forró de sangrão Sem a parte feminina Não tem boa aceitação Festa de inauguração Corrida de argolo Corrida de argolo prado Tem que ter mulher bonita Do olhar acelerado Porque não tendo mulher É tudo desanimado Pagode, samba e rezado Tem que ter mulher presente Pra homem Gastar dinheiro Curte Bebendo Aguardente Festa Sem mulher Fria Mas com mulher Fica Quente Mulher linda E atraente Do olhar Encantador Mulata Louro Morena Pode ser De qualquer cor Mulher Quem faz O homem Por ela Chora de amor Sabemos Que o criador Fez tudo Com perfeição Fez o globo Universal Em tudo Pois Divisão Mas a mulher Para o homem Foi a melhor Invenção Mas a mulher Para o homem Foi a melhor Invenção Eita Vamos jogar